Hoje nós vamos de matrinchã assado no forno, que delícia! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco e culinária, manual do churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vamos preparar uma receita que vocês aí pediram. Vamos fazer aqui um peixe inteiro assado no forno. Top das galáxias. Você aí é inscrita ou escrita? Não! Então se inscreva, porque é aqui todo dia. Hoje é bonecão de Olinda, hein? O pescoço assim. Ah, que fiúro. Mas o importante é ser feliz. Vem ser feliz com a gente. Pessoal, só lembrando o seguinte. Essa receita que nós vamos ensinar aqui, dá pra você fazer no forno elétrico ou no forno a gás. Porque o tempo vai ser o mesmo e a temperatura que nós vamos utilizar vai ser a mesma. Então serve para as duas modalidades aí, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar o peixe pra vocês aqui, o preparo. Pessoal, esse aqui é um peixe de água doce. Nós compramos ele fresco. Contudo, é interessante, já sem escamas, pedir pra retirar as escamas. É interessante que você faça uma limpeza adicional. Principalmente aqui, ó, onde fica aqui os pulmões. Que eles geralmente não tiram. Então é bom você fazer essa limpeza aí também, tá? É um peixe com carne macia e muito gostoso. Aí eu vou explicar um detalhe aqui. Nós vamos fazer cortes aqui na carne. E pra que servem esses cortes? Servem inicialmente pra você colocar o tempero aqui. Pra penetrar mais nessa parte aqui que a gente fala que é o filé do peixe. E o outro motivo é que você quebra as espinhas. Então quanto menor for o espaço entre os cortes, menor serão as espinhas. Que você vai quebrar mais, tá bom? Então aí fica a seu critério o corte que você quer fazer aí, ó. Você vai simplesmente passar a faca, sentiu que quebrou a espinha, pode parar. Quebrou as espinhas aqui, pode parar, tá? Eu vou fazer um corte maior, porque eu prefiro retirar a espinha manualmente, tá bom? Aí pessoal, aqui ó o barulhinho que faz, ó. Tá vendo? É isso aqui. Eu prefiro fazer o corte mais largo assim, ó. Porque eu gosto de tirar a espinha. Eu gosto que ela fique um pouco maior mesmo e eu gosto de tirar ela, tá? Beleza? Vamos finalizar aqui e fazer a mesma coisa do outro lado. Pessoal, nós vamos fazer o nosso peixe recheado com alguns legumes. Que vou usar tomate aqui, vou usar... Tomate é fruta, né? Vou usar também aqui a batata e cebola, tá? E lembrando o seguinte, você pode alterar o tempero que nós vamos sugerir aqui, De acordo com o seu gosto. Então vamos lá temperar o nosso peixe. Ó, eu peguei sal grosso e coloquei aqui dentro desse triturador, que eu só uso pra essa finalidade. Então vamos temperar aqui com sal grosso triturado. Lembrando o seguinte, como a marinação vai ser rápida, você tem que dar o sal aqui um pouco mais, tá? Tem que ser um sal um pouquinho a mais. Vamos passar aqui e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que eu joguei sal dos dois lados, eu moei um pouquinho aqui na tábua pra quê? Pra gente pegar aqui e passar dentro do peixe assim, ó, internamente, tá? Desse jeito aqui, ó. Passar, esfregar, se precisar passa um pouco mais, tá? Lembrando que sal é a gosto. Eu não sou muito fã de sal, então eu gosto do sal mais fraquinho. Mas se você gosta de um sal a mais, pode colocar mais sal aqui, não tem problema, tá bom? Eu estou utilizando aqui páprica, viu, pessoal? Pra dar uma cor legal no peixe e também dar aquele sabor. Tô usando páprica doce. Você pode usar a picante, defumada, não tem problema. E aqui a safrão da terra, mesma coisa, ó. Vou jogar um pouquinho aqui. O que eu vou fazer aqui, nós vamos repetir do outro lado, só que eu não vou gravar pra não ficar cansativo o vídeo aí. Tô usando aqui azeite de oliva, ó. Pra gente saborizar e dar aquela maciez legal aí no peixe, ó. E agora é só misturar assim. Passar aqui nos costos que nós fizemos, tá? Desse jeito aqui, ó. Em todo o peixe, até que ele fique com essa cor legal aqui, pra pegar aquele sabor legal, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, pessoal, que maravilha! Vamos deixar marinar aqui nessa tábua mesmo por cerca de 20 minutos pro tempero dar aquela penetrada. Por isso que é importante você colocar o salzinho um pouco mais aqui. Porque a marinada é rápida. Enquanto tá marinando, vamos fazer duas coisas aqui. Quer dizer, mais de duas, né? Simbolicamente duas aí. A água tá fervendo aqui. Eu coloquei um pouco de sal. E vou pegar aqui, ó. Batata. Batata inglesa. Eu descasquei. Você pode fazer com casca, se quiser fazer ela no estilo mais rústico. Vou colocar aqui as nossas batatas depois que a água está fervendo. E eu tô usando cinco batatas, tá? Pra essa nossa receita. Você pode usar mais se quiser, não tem problema. Vou contar no relógio seis minutos depois que eu coloquei lá dentro. Porque eu quero ela al dente. Isso aqui é só pra deixar ela pré-cozida pra facilitar na hora que assar e não ficar crua por dentro, tá? Só isso aí. Enquanto a batata tá cozinhando, tá marinando aqui o peixe, nós colocamos o nosso forno pra aquecer. Vamos utilizar hoje o forno elétrico. Mas como a receita serve pra utilizar em forno a gás convencional, nós colocamos o nosso forno a 200 graus, que equivale ao forno quente, aquele forno convencional que vem com o fogão lá, o forno embaixo, tá? E o tempo vai ser o mesmo em que a gente vai utilizar. Então pode utilizar a mesma coisa aqui, a mesma receita para o seu forno a gás também. Vou utilizar três cebolas aqui pra nossa receita. Já descasquei e vou cortar assim em rodelas, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá? Simples assim. Vou finalizar aqui as outras e já volto. Pessoal, vamos montar aqui o nosso peixe na vasilha que vai assar. Eu tô utilizando uma vasilha de vidro, tá? Você pode utilizar o que você tiver aí. Eu vou fazer uma caminha com as rodelas de cebola aqui, pra saborizar o peixe, porque ele vai assando de baixo pra cima, vai soltando sabor no peixe e é um pouco de aguinha também da cebola e, ao mesmo tempo, fazendo uma caminha para que o peixe não fique grudado, essa parte que vai estar em contato aqui com a Marinex, não fique grudado na vasilha. Essa é a função também da nossa cebola aí. Aqui, ó. Já vamos trazer o peixe pra cá. É esse aqui que eu quero, tá vendo? Exatamente isso aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Vou pegar partes das rodelas aqui e vou colocar dentro do peixe, pra gente fazer um recheio aqui com cebola também, tá? Desse jeito aqui. E vou deixar mais um pouco pra gente colocar por cima do peixe aqui nas laterais, beleza? Vou utilizar aqui dois tomates, ó. Mesma coisa, vou tirar aqui as rodelas. Vou deixar com casca, com semente e com essa aguinha que eu quero que solte aqui durante o preparo, tá? Pessoal, aqui a mesma coisa. Vamos colocar umas rodelinhas de tomate aqui dentro. Não vai caber muita coisa, tá? E o restante do tomate a gente vai colocando assim pra realmente soltar aquela água. Você pode colocar aqui. Daqui a pouco a gente vai ajeitar, que eu vou colocar um pouco em cima do peixe também, tá? Agora vamos pra nossa batata. Dá cinco aqui, só uma que eu vou cortar em rodelas que eu quero usar como recheio, tá? Olha, perceba que ela tá al dente. Não pode passar muito disso aqui não, senão você não consegue nem cortar, tá? Aqui ó, mesma coisa, hein? Vamos colocando aqui, ó, as nossas batatas aqui. Deixar o peixe gordão. Beleza? Ok. Agora vamos finalizar aqui com o tomate. Vamos espalhar aqui nas laterais assim, legal, tá? Vou partir a batata nesse sentido aqui, tá? Deixar pedaços maiores assim, ó. Certo? Ó. Aqui. E vamos colocar aqui na vasilha. Desse jeito aqui, ó. Tá? Vamos espalhar aqui pra ficar bonitinho. Espalhar o tomate, intercalar tomate com batata. Desse jeito aqui. Ficar uma espécie de uma salada de peixe. Tá bom? Legal, né? E, é... Vou pegar aqui... Aqui, tava faltando. Aqui, beleza. Vou pegar aqui a cebola que sobrou aqui em rodelas, ó. E vou colocar aqui por cima, assim. Vou abrir as rodelas assim, pra ficar menor. Desse jeito. Vou espalhar aqui pra gente saborizar o peixe também. Agora, pessoal, vamos finalizar aqui com azeite de oliva. Vamos colocar uma quantidade razoável. Tanto no peixe, como também nas batatas aqui, nos... Na fruta, né? Que é o tomate. Beleza? Olha só que legal. E vai soltar aquela aguinha mesmo. Esse é o objetivo. Deixar o peixe bem molhadinho, tá? Por enquanto, tá bom. Agora, vamos cobrir o nosso peixe com papel alumínio. Tá? Pra gente ter um assado mais legal aí. Simplesmente, vou colocar aqui e vou fechar. Tá bom? Aqui, ó. Vamos colocar aqui no nosso forno, tá? Pronto. Vou deixar aqui com a função funcionando calor em cima, calor embaixo. Por 50 minutos a 200 graus. Certo? Que vai equivaler ao forno a gás também. Vai ser o mesmo tempo se você for fazer no forno a gás. 50 minutos depois, vamos conferir aqui o nosso peixe como é que tá. Tá quente, hein? Ó, a formacinha saindo. Oxi, tem que tomar cuidado aqui. Olha aí, pessoal. Que maravilha, hein? Já, olha só. O garfo tá entrando com muita tranquilidade. Tá bem assado. Agora, nós vamos dourar o nosso peixe. A batata tá bem assadinha. Olha só. Tá, delícia, hein? Como ele tá descoberto, nós vamos agora dourar o nosso peixe. O meu forno ali, ele tem a função dourar. Ele só aciona a parte de cima. Mas isso não é impedimento pra você fazer no seu forno convencional. Só colocar no forno convencional e vai acompanhando. Cerca de 30 minutos. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Eu subi a grade aqui, uns centímetros, o próximo degrau, deixei no meio. Pra essa função dourar. Você pode fazer isso no seu forno também. Tá bom? Eu vou acompanhando aqui. Acredito que em torno de 30 minutos. Mas ao final eu falo pra vocês quanto tempo que a gente gastou pra dourar o nosso peixe. Beleza? Aí, pessoal, que maravilha. Nós deixamos dourando por 40 minutos ao invés de 30, tá? Então ficou o tempo total aí 1 hora e 30 minutos. Tá bom? Pra gente preparar aí. Vou pegar aqui uma batata que amo. Com a cebola. Vou pegar aqui um tomatezinho aqui. Que delícia. Hum, adoro. E vamos aqui partir o nosso peixe. Tirar um pedacinho aqui do peixe, né? Vou pegar aqui essa espátula aqui. Vou tirar só um pedaço aqui no meio, tá? Perceba que tá desmanchando, certo? Aí eu vou vir aqui com essa espátulazinha aqui, ó. Olha que maravilha, hein? Olha, olha. Olha isso aqui, pessoal. Nossa Senhora. Pronto. Deixa de ser gulosão. Aí, gente, ó. Que maravilha. Pegar aqui um pedaço do peixe, a batatinha. Olha, olha aqui. Tá quente. Hum. Que delícia. Pessoal, o peixe ficou delicioso. O tempero no ponto exato. E o peixe, o matrincham, que é o que nós fizemos aqui, ele tem a carne muito saborosa. Além de ser saborosa, é uma carne muito macia. Então, cai muito bem para qualquer tipo de preparo. Principalmente o peixe assado, como nós fizemos aqui, tá? Espero de verdade que tenham gostado da nossa receita. Gostou, tem que fazer o quê? E tem que curtir. E tem que compartilhar. E tem que se inscrever. Trocou tudo. Que bagunça. O importante é ser feliz. Se não for inscrito ainda, vem cá e se inscreve no nosso canal. Por favor, coloque aqui nos comentários sugestões para outras receitas. Gostaria que você também participasse das nossas lives que ocorrem aos sábados, às 20 horas. É só manter o sininho ativo que você vai receber a notificação e vem para cá se divertir com a gente, tá? Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, você, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Vou deixar aqui, ó, outras receitas. Todas com peixe. Aqui nós vamos deixar um peixe recheado que nós assamos ali, ó, na churrasqueira. Top das galáxias. Está aqui para vocês. Do lado de cá nós vamos deixar um peixe inteiro dourado, que nós fizemos um peixe grande na churrasqueira. Top demais. Vocês vão adorar isso também. Aqui, pessoal, nós vamos deixar um peixe frito. Parecendo empanado, frito, parecendo aquele peixe que você come na praia aí, tá? Vocês vão adorar também. Ótimo. Uma tilápia. E aqui nós vamos deixar uma muqueca feita no disco de arado. Delícia. Top das galáxias. Espero que curtam também as nossas outras receitas. Então assistam. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau, pessoal.